Quem doidar esse homem ou essa mulher, fazer grudar em você e nunca mais desgrudar, é forte, é poderoso e tenha cuidado, só faça se você quer a pessoa do seu lado, te dando carinho, te dando amor, voltando pra você, dizendo que ama realmente, fazer a pessoa, sabe, tá daquele jeito que era no começo, fazendo tudo, tudo pra agradar você. Então, essa é a magia certa que você vai fazer, tá bom? Então, primeiro, você quer essa pessoa de volta? Quer mesmo? Então, você vai colocar aqui embaixo nos comentários, eu acredito. Se você quer essa pessoa de volta, você vai colocar aqui embaixo nos comentários, eu acredito, tá bom? Não esqueça de deixar, de se inscrever, se inscreva no canal que é muito importante, gente, e você participa dos nossos benzimentos, pra abrir o caminho de vocês e deixe muito, muito like pra não perder nada e nem as nossas orações que são em lives, tá? Pra benzer vocês bem bonitinho, tá bom? Então, vamos lá pra essa magia que é a retada. Boa, 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 ó. Tô, peguei um pedaço de papel e aí eu vou colocar o nome da pessoa. Sete vezes o nome da pessoa amada, gente. Sete vezes. Tá? Coloque aí, se você tem uma caneta vermelha, melhor ainda. Por quê? Porque a gente vai entregar a pomba gira, né? Se você não tem, você pode usar uma caneta azul ou de preferência um lápis. Se você tem uma caneta azul ou um lápis, é melhor você usar um lápis. Três, seis, sete. Pronto, escrevi aqui o nome do meu amado sete vezes. Vou pro lado de fora de casa. Em um pratinho ou um pires, coloco aqui em cima, tá? E eu venho com a parte principal. Gente, você quer endoidar uma pessoa mesmo? Quer fazer ela ficar de quatro por você? Você vai pegar ela na parte sexual, né? Pomba gira trabalha nisso aí, na parte sexual. Então, você vai colocar o seu pelo íntimo. Pode ser ou da parte da frente ou da parte de trás. Você vai depilar e vai botar aqui o seu pelo íntimo. Se ganar não tem, infelizmente, você não vai poder fazer essa magia. Mas tem que ser o seu pelo íntimo. Mas você bota aqui, tá? E você vai botar, jogar um pouco de açúcar. Ó, vou botar açúcar aqui. E vamos dizer que eu já tô aí com o pelo íntimo. Certinho? Vocês vão ver como é babadeira. Ó. E agora? E agora, gente? Eu vou queimar. Vou queimar, sim. E vou pedir que toda falange de pomba gira faça fulano grudar e nunca mais desgrudar de mim. Que toda falange de pomba gira faça fulano grudar e nunca mais desgrudar de mim. E aí, gente, tem... Vocês estão percebendo, ó. Não é fácil queimar, não. Nem utilize nada pra queimar. Só o fósforo. E você vai dizendo que toda falange de pomba gira faça fulano grudar e nunca mais desgrudar de mim. Ó. Pegou. Então, ó. Você deixa queimar tudo. Lembrando, a sua vida tá na palma da sua mão. Só você pode mudar isso. Através de suas escolhas. Então, venha participar dos nossos trabalhos espirituais. Gente, são bons. Trabalho coletivo funciona. Quem disse que não funciona? Funciona, sim. Por que eu faço? Porque eu poderia muito bem chegar aqui e fazer... Vamos fazer os trabalhos individuais. O trabalho individual, gente, é R$ 1.777,00. Mas eu sei que nem todo mundo pode. Então, vamos participar dos rituais coletivos que... Sabe? A única coisa que vai depender? A sua fé. A sua fé que é mais importante. Tanto para o individual como o coletivo. Então, vamos fazer. Vamos mudar a vida, ó. Acorda. Tá? E vamos fazer uma amarração amorosa, um endossamento, um broxamento... Ou até mesmo uma separação. Corre. R$ 57,00. Chama aqui e garanta já a sua vaga. Trabalho coletivo funciona. E eu vou mostrar isso a você. Queimou todo. Você vai soprar e vai dizer que toda falange de pombagira faça fulano grudar e nunca mais desgrudar de mim. É isso. Beijo, beijo e tchau, tchau, meus amados.